Música Comecei aqui em Palotina em fevereiro de 1994 Como um dos primeiros professores contratados para exclusivos Aqui para o campus Palotina, para o curso de medicina veterinária E a disciplina que eu leciono, que é fisiologia veterinária É uma disciplina que começa no segundo ano do curso Então eu posso dizer que eu já dei aula desde a primeira turma de medicina veterinária Daqui do campus Palotina Música A ideia de como funciona a parte prática da clínica cirúrgica A gente divide em atividades ambulatoriais e atividades em centro cirúrgico Então são quatro grupos, dois grupos ficam em ambulatório Fazendo os atendimentos clínicos cirúrgicos E dois grupos ficam no centro cirúrgico Fazendo os procedimentos cirúrgicos propriamente ditos Música A partir das aulas práticas que a gente consegue ter um tato maior Tanto com o paciente quanto com os tutores Para que seja feito um trabalho sério E levando em consideração as diferenças de cada animal E de cada pessoa que a gente pode atender Então a partir das aulas práticas a gente consegue criar um senso mais humano E prepara um pouco mais a gente para o que espera lá fora Música Toda a estrutura da universidade Toda a estrutura do hospital veterinário Todos os projetos que a gente pode participar Os projetos voluntários acadêmicos também Que são relacionados aos estágios que a gente faz dentro da faculdade Mas eu acho que principalmente em relação à comunidade externa Dentro dessa universidade A gente toma consciência de um coletivo externo Onde a gente junta a cidade de Palotina junto com a universidade Música Música Música